Curso Revit para engenheiros é bom sim ou não? Olá pessoal, mais um vídeo no canal, hoje vou trazer detalhes sobre esse curso, se você deseja comprar. Assista essa revisão completa. São mais de 7 cursos online com certificado 80 horas super, recomendo esse curso caso queira aprender a usar o poderoso software BIM e Revit. O objetivo do curso é fornecer uma visão completa do conhecimento para o uso do software, desde as funções básicas até as funções intermediárias. Seguindo um processo de aprendizado lógico e gradual, o curso Revit para engenheiros tem o objetivo de dotar os utilizadores de todas as competências necessárias para gerir o Autodesk com Revit em total autonomia, acompanhando todas as fases do projeto, da ideia à publicação. O curso é necessário para todos os engenheiros que tenham que realizar o reconhecimento de créditos de formação. BIM com Revit é um novo software utilizado para o projeto e construção de edifícios. A inovação deste software está em permitir a utilização de um projeto acessível por vários usuários ao mesmo tempo, proporcionando uma plataforma única para todas as fases do projeto. Aos estudantes universitários, a todos os recém-formados. Aos técnicos e aos freelancers que trabalham na área de construção e arquitetura, que desejam usar o Autodesk Revit para finalizar seus projetos e produzir tabelas. Técnicas completas. O Autodesk Revit tornou-se uma ferramenta valiosa para profissionais de serviços, pois permite que os usuários monitorem projetos de construção e façam alterações conforme necessário. O Revit agora é literalmente obrigatório, ou você aprende, ou ficará fora do mercado, os profissionais que não dominarem o Revit ficarão desatualizados. Tendo que abaixar ainda mais o valor dos seus projetos ou pior, ficarão fora do mercado. O curso Revit para engenheiros está sendo o curso mais procurado para engenheiros civis e arquitetos. Ganhou importância pública de forma significativa. Realmente vale seu investimento nesse curso Revit para engenheiros. Se realmente você deseja aprender do básico ao avançado tudo sobre esse poderoso software, compre esse curso hoje para capacitar de uma vez por toda no melhor software BIM do mercado. Vale muito a pena. Acho que você está pronto para começar a usar esse poderoso software. Inicie seu pedido clicando no link na descrição do vídeo, é a melhor opção para você. Na descrição do vídeo tem o link do site oficial do curso. Insira seus dados na próxima página do site oficial para concluir seu pedido. Então você pode relaxar enquanto a equipe amigável processa seu pedido. Em poucos minutos será entregue no seu e-mail. Mal posso esperar para ver seus resultados. Foi maravilhoso falar com você hoje e qualquer que seja a escolha que você fizer. Desejo-lhe o melhor. O link do site oficial do curso Revit para engenheiros está aqui na descrição do vídeo. Garanta hoje seu curso para obter ótimos resultados no seu trabalho, além de uma vida financeira melhor, porque vai adiantar seus projetos muito mais rápido. E não compre em site que não seja oficial do curso. Esse link na descrição do vídeo é do site oficial pode comprar com total segurança possível. O valor é bem acessível, então pode comprar hoje mesmo. Compre apenas no site oficial que o link está aqui na descrição do vídeo. Lembre-se de que esses serviços são acessíveis apenas através do site oficial do curso Revit para engenheiros que o link do site está na descrição desse vídeo agora. Me deparei com várias reclamações de clientes que relatam algumas lojas online que vendem réplicas deste curso. Portanto, você pode querer ter cuidado com isso não apenas para evitar a perda de dinheiro, mas também para se proteger de quaisquer efeitos. No momento em que você fizer o pedido, você será direcionado para uma página de checkout seguro. Basta preencher seus dados de pagamento usando um cartão de crédito, débito, boleto ou PIX. Depois de preencher suas informações e confirmar, seu curso será enviado gratuitamente, diretamente a seu e-mail, o mais rápido possível. A falta de treinamento nessas ferramentas e métodos expõe você ao risco de não atender às expectativas do mercado, mas acima de tudo de perder competitividade. Essa formação é essencial para se armar diante dos muitos desafios enfrentados pelos profissionais da construção civil. O link está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida deixe seu comentário. O link está aqui na descrição do vídeo.